Música Olá, entra no ar o JMJ desta semana. Se ligue em nosso programa e fique por dentro de tudo o que está acontecendo em preparação para a Jornada Mundial da Juventude Rio 2013 e a movimentação das cidades por onde a Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora estão passando. A Cruz dos Jovens foi o primeiro símbolo entregue pelo Papa João Paulo II para os jovens, como forma de legado a toda a juventude para levar por todos os cantos do mundo a mensagem de amor, respeito, fraternidade e unidade, ou seja, todos os ensinamentos de Cristo para os povos. Por isso, conheço um pouco da história desta cruz, primeiramente chamada como Cruz do Jubileu e logo após, carinhosamente chamada de Cruz dos Jovens. Música 1984, ano santo de la redención. O Papa João Paulo II decide poner uma cruz, como símbolo da fé, na Basílica de San Pedro, cerca do Altar Mayor, onde todos podam verla. Música 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 O Senhor, afida a vocês o segno mesmo de este ano de jubilário, a cruz de Cristo. Portá-la no mundo como segno do amor do Senhor Jesus por humanidade. E anunciá-la a todos que só em Cristo, morto e risorto, que salveça e redenção. A fines do segundo milenio cristiano, os jovens han empreendido uma grande peregrinação que, sob o signo da cruz itinerante, lhes conduce por os senderos da civilização do amor. É uma peregrinação que se articula em múltiplos níveis, em parroquial, diosesano, nacional, continental e mundial. É conhecida como a cruz do ano santo, a cruz do jubilário, a cruz da jornada mundial da juventude. Muitos chamam a cruz dos jovens porque a sido regalada aos jovens para que a levaram a todo o mundo, a todas partes e em todo momento. Esta é sua história. Muitos chamam a cruz do ano, em parroquial, de coisasano, a cruz do ano. Muitos chamam a cruz do ano, Muitos chamam a cruz do ano, em parroquial. Muitos chamam a cruz do ano, em parroquial, de pobres do ano, Reconhecendo este símbolo como objeto de construção e fortalecimento da fé em Cristo Jesus, acompanhe uma pequena homenagem. Eu posso apenas imaginar o que seria como quando eu passei ao seu lado. Eu posso apenas imaginar o que meus olhos vão ver quando o seu face está em frente a mim. Eu posso apenas imaginar. Amém. 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 I can only imagine I can only imagine When all I will do Is forever Forever worship you I can only imagine Jornada Mundial da Juventude Rio 2013 E você, quer rever os programas dessa semana E todas as matérias que nós apresentamos aqui? Então entre no Portal Nazaré No endereço www.fundacionazaré.com.br Semana que vem nos encontramos Em mais um JMJ Aqui na Rede Nazaré de Televisão Fui!